Lembra quando o velocista e bicampeão olímpico Wilson Bolt disse que era uma lenda? Pode acreditar, ele não estava mentindo. Para ele, não basta ser o homem mais rápido do mundo. Bolt provou que é bom até no basquete. O jamaicano foi convidado por um patrocinador para mostrar os dotes com a bola laranja antes de um jogo pela liga australiana. E pelo visto, ele leva jeito, hein?